Nesse vídeo eu vou te mostrar 4 soluções que pode estar resolvendo o erro E84 da Steam. Então sem enrolação, bora pro vídeo! Bom galera, na primeira solução a gente vai redefinir a senha da nossa conta da Steam. Então pra estar fazendo isso, a gente vai abrir o nosso navegador, vai escrever Steam aqui na barra de pesquisa e vai dar Enter, e vai clicar no primeiro link que aparecer. Agora galera, a gente vai clicar no nosso nome ali em cima, e vai clicar em terminar a seção da conta. Pronto galera, encerramos a seção da conta, e agora a gente vai clicar em iniciar a seção. E agora galera, aqui nessa parte de iniciar a seção, a gente vai clicar em não consigo iniciar a seção, pra estar redefinindo a senha da nossa conta. E agora, a gente vai clicar na opção esqueci nome de usuário ou senha da minha conta. E agora galera, aqui nessa parte, a gente vai colocar o e-mail da nossa conta. Então coloca aí o e-mail da sua conta, clique em não sou um robô, e clique em buscar. Pronto galera, agora aqui na última parte, a gente vai precisar verificar a nossa conta. Então pra estar verificando a nossa conta, a gente vai clicar nessa opção de enviar código de verificação, e vai precisar entrar lá no seu Gmail, pra confirmar, pra verificar a sua conta. Pronto galera, já estamos aqui na parte de redefinir a senha, e aqui você vai criar a sua senha nova. É só você colocar a sua nova senha aqui em alterar a senha, vai repetir ela embaixo, e em seguida, vai clicar em alterar a senha. Aí após você alterar a senha, você vai ver se resolveu o problema. Agora na segunda solução galera, a gente vai excluir arquivos temporários, que possivelmente estão corrompidos. Então pra estar fazendo isso, a gente vai pressionar as teclas Windows mais R, e agora aqui no executar, a gente vai escrever Temp, e vai dar ok. E agora galera, pra estar excluindo todos esses arquivos, de uma vez só, a gente vai pressionar Ctrl mais A, e em seguida, Delete. Pronto galera, excluímos os arquivos, agora a gente vai fechar isso aqui, vai de novo pressionar as teclas Windows mais R, e agora a gente vai acrescentar porcentagem na frente do Temp, e atrás, e vai dar ok. Vamos repetir de novo aquele processo de dar Ctrl mais A, e Delete. Vai aparecer esse aviso aqui pra você, e você vai marcar a caixinha, e vai clicar em ignorar. Repete o processo. E pronto galera, excluímos todos os arquivos temporários, e possivelmente estavam corrompidos, e agora você vai abrir sua Steam, e vai ver se resolveu. Agora na terceira solução galera, a gente vai simplesmente reiniciar o computador, e vai ver se resolve. Caso você reinicie o PC, e não resolva, você vai tentar mais uma vez, e se não resolver de novo, você vai tentar de novo, até que uma hora, o erro vai ser resolvido. Então a terceira solução, é reiniciar o PC, até que o erro seja corrigido. Agora na quarta solução galera, a gente vai desinstalar a Steam. É uma solução que na maioria das vezes resolve, só que é uma solução, que também pode te trazer alguns transtornos, caso você tenha muitos jogos baixado. Porque ao desinstalar a Steam, você vai estar desinstalando todos os jogos, que você tem na sua Steam. Então eu não recomendo que você desinstale, mas se você não tem muitos jogos, aí sim, eu recomendo que você desinstale, porque aí não vai te trazer nenhum transtorno. Então caso você não tenha muitos jogos baixados aí na sua Steam, eu recomendo que você desinstale, e instale novamente, ou seja, faça uma reinstalação da Steam, para ver se resolve o erro. Então é isso galera, essas eram as soluções para estar resolvendo o erro E84 da Steam. Se curtiram o vídeo e ele te ajudou, deixa o like e se inscreva no canal. Muito obrigado por assistir e até a próxima!